Polícia Federal apreende receptores de sinal de TV a cabo. Suposto ato de vandalismo teria causado a interrupção no abastecimento de água em quatro municípios da região. E ainda mais notícias da região, a previsão do tempo e também o esporte. A partir de agora, você vai ficar por dentro dos principais fatos do dia, que são destaque na edição impressa e também no site do Jornal NH, desta terça-feira, 2 de setembro. Está começando o NH ao vivo. Fique com a gente. Olá. Na manhã de hoje, a Polícia Federal cumpriu um mandado de busca e apreensão em um apartamento de um condomínio de Porto Alegre. No local, a PF encontrou 52 aparelhos receptores de TV de origem chinesa e mais de R$ 550 mil. Na residência, os agentes prenderam em flagrante um homem de 45 anos que comercializava os equipamentos para outras pessoas e negociava também através das redes sociais na internet. Depois de ser preso, o homem pagou uma multa de R$ 30 mil e foi solto. Ele vai responder ao processo em liberdade. A ação realizada pela Central de Inteligência da Polícia Federal tinha como objetivo combater a venda de aparelhos para a captação de sinais de TV por assinatura. Bem, a semana começou com transtornos para parte da população de Campo Bom, Sapiranga, Estância Velha e Portão. Um suposto ato de vandalismo prejudicou o abastecimento de água para cerca de 250 residências destes municípios. Acompanhe. Aproximadamente 75 mil economias das cidades de Campo Bom, Estância Velha, Sapiranga e Portão ficaram sem abastecimento de água durante a terça-feira. O problema foi causado por um ato de vandalismo que atingiu a rede elétrica da rua Deputado Plínio Salgado, em Campo Bom, mesmo a via onde está localizada a estação de captação de água da Corsã. A sobrecarga na fiação causou a queima do transformador da estação, que precisou ser substituído. O que aconteceu foi um ato de vandalismo. Alguém jogou um pedaço de arame na fiação de alta tensão e essa, por vez, em função de um curso de circuito, queimou o nosso transformador e danificou a rede interna de energia, que ocasionou a parada da captação, prejudicando toda a população. E o conserto está sendo feito ao longo dessa terça-feira, né? Está sendo providenciado um novo transformador para a substituição deste. E tem ideia do prejuízo que... Não, só o desabastecimento de toda a população dos quatro municípios. Apesar da afirmação do gerente da unidade da Corsã de Campo Bom, a AS Sul diz que o problema foi interno, na companhia de abastecimento. O conserto do transformador já foi concluído. No entanto, a distribuição de água deve ser completamente normalizada nas partes mais altas até o meio-dia desta quarta-feira. Falta praticamente um mês para as eleições. Uma parte importante da votação é o mesário. Aqui em Novo Hamburgo, entre presidente e primeiro mesário, são 1.100 pessoas. Até o dia 17 deste mês, todos passam por treinamento. Diversas pessoas que serão presidentes e primeiros mesários nas eleições deste ano, passaram por um treinamento na tarde desta terça-feira, dia 2, no auditório do décimo andar da Prefeitura de Novo Hamburgo. Ao todo, aproximadamente 1.100 mesários receberão as instruções para as eleições deste ano até o próximo dia 17. No encontro, além de terem a oportunidade de tirarem dúvidas sobre o que poderão fazer ou não, eles recebem informações detalhadas sobre os procedimentos do dia. O palestrante Edson Luiz Marque, chefe do cartório substituto da zona eleitoral 172 do município, fala da importância deste momento. O treinamento dos mesários tomou uma importância muito grande em face de que há uma série de procedimentos específicos que devem ser tomados em termos de Novo Hamburgo para que a gente possa conduzir o processo eleitoral, tanto da votação quanto da apuração, falando a mesma língua. Então, nós precisamos sincronizar os esforços para que comecemos todos juntos às sete da manhã um trabalho que só é possível em se falando de esforços que devem ser somados e convergidos para que às oito da noite, mais tardar, a gente tenha o resultado das eleições em nível municipal. Nos próximos dias, Novo Hamburgo vai receber mais um evento de negócios voltado para a decoração. Entre os dias 5 e 14 de setembro, a FENAC será sede do Casa Show. Como é destinado ao consumidor final, a organização espera cerca de 30 mil visitantes na feira e espera movimentar cerca de 5 milhões de reais em venda de produtos para decoração e mobília. Veja como estão os preparativos para esta edição. Uma das principais feiras de decoração e acabamentos para a decoração do Brasil está de Casa Nova. Em 2014, a Casa Show, feira de móveis, decoração e acabamentos para construção será realizada entre os dias 5 e 14 de setembro nos pavilhões da FENAC, em Novo Hamburgo. Os organizadores do evento estimam atrair um público de 30 mil pessoas e movimentar mais de 5 milhões em negócios. A Casa Show é direcionada ao consumidor final e traz um mix completo de produtos para mobiliar, decorar ou reformar a casa. A sua eventos realiza também a ConstruSul e foi o sucesso desta feira que encorajou a direção a investir mais na região. Realizada pela primeira vez nos pavilhões da FENAC, a Casa Show oferece ambiente confortável para o visitante com estacionamento no local ou a facilidade do trem Zurb descendo em frente à FENAC. A Associação Pro Cultura e Arte Ivoti, juntamente com o Instituto de Educação Ivoti, trazem os professores e alunos para o palco do Teatro Fevale. A Camerata Ivoti, grupos instrumentais e o coro juvenil vão se apresentar no dia 12 de setembro. O evento vai contar com a participação de Ike Gomes, músico, compositor e um dos criadores do Tangos e Tragédias. Porque ela é alegre. Se não tiver com a expressão de alegria, cria um contrassenso. Em homenagem aos 50 anos de emancipação do município de Ivoti, a Associação Pro Cultura de Arte Ivoti e o Instituto de Educação de Ivoti trazem em setembro, junto com seus professores e alunos, um espetáculo ao Teatro Fevale. A Camerata Ivoti, grupos instrumentais e o coro juvenil se apresentarão no dia 12 de setembro, às 20 horas. O programa traz, entre outras, composições como Eu Tinha Um Sonho Pra Viver, I Dream My Dream, do musical Os Miseráveis e O Negrinho do Pastoreiro, de Barbosa Alessa. O evento contará com a participação ilustre de Ike Gomes, músico, compositor e um dos criadores do Tantango e Tangos e Tragédias. O aluno do concerto, Felipe, demonstra um entusiasmo muito grande por poder estar contracenando com o artista. Eu tenho uma grande expectativa nesse concerto, porque é grande, né, e porque o Teatro da Fevale é um teatro muito bom. E também porque eu acho que o Ike é um grande músico e tocar com uma pessoa que nem o Ike do teu lado não é uma coisa pra qualquer um. Então eu acho que vai ser muito bom. Ela é alegre, se vocês não tiverem a pressão de alegria, tem um outro acento, se não tiverem a carne fria dos medos. Vocês estão tocando ela. Então se vocês estão tocando ela, concentrados nela e na mensagem que ela quer dizer, que é uma coisa alegre, mensagem curtida e ela com alegria, aí a coisa se completa. E que a respeito do coral de crianças que se juntaram pra fazer uma apresentação sobre a tua música, Quais são os sonhos? Conta pra gente sobre essa novidade. É uma música que eu escrevi pra um trabalho chamado Musical Legalidade e tem um coral de crianças nessa música que diz Quais são os sonhos dos homens que tem o destino dos homens na mão? E isso, cantado pelas crianças, cantado pelas crianças, foi de grande impacto, assim, Porque as crianças é que estão questionando os políticos, né, sobre o futuro delas, entende? Que é uma coisa que tem um impacto de questionamento político a partir das crianças. Qual é a tua expectativa pro dia 12 de setembro no Teatro Pervais? A gente tá fazendo uma interação aqui muito bacana, né, e eu tô dando um suporte especialmente, assim, Pra questão de interpretação deles, né, eu achei o trabalho deles fantástico, eu acho que as crianças têm uma disciplina incrível, Elas se dedicam pra isso, eu soube que os critérios pra uma criança entrar no sistema de ensino de música aqui São muito especiais, assim, quer dizer, a família tem que participar, né, então é uma coisa que realmente faz diferença, Faz diferença, faz diferença e as crianças todas estão muito prestativas, assim, né, querem muito, né, Ninguém tá dispersivo, assim, muito legal, assim, mesmo, eu acho que é um padrão de ensino de música, de arte Que tem que ser reconhecido pelas pessoas e tem que ser perseguido também pelas outras escolas. A terça-feira foi de chuva aqui na região e amanhã a instabilidade continua. Veja os detalhes da previsão do tempo pra sua região com Gabriela da Silva. Olá! A instabilidade segue no Rio Grande do Sul nesta quarta-feira. O tempo fica parcialmente nublado na maioria das regiões, com possibilidade de chuva em áreas isoladas, principalmente no litoral norte do estado. O Vale dos Sinos terá um dia nublado, com curtos períodos de sol. A mínima fica em 13 graus e a máxima será de 19 graus. Quarta-feira cinza também no Vale do Paranhana, onde os termômetros ficam entre 16 e 22 graus. No Vale do Caía haverá variação de nebulosidade, com curtos períodos de sol e intercalados com períodos de nuvens, mínima de 14 e máxima de 21 graus. O dia será nublado e frio na região das Hortências, onde faz mínima de 11 e máxima de 18 graus. No litoral norte a previsão é de pancadas de chuva isoladas ao longo da quarta-feira. A temperatura varia pouco, ficando entre 15 e 18 graus. E o Vale do Gravataí terá um dia parcialmente nublado, com mínima de 14 e máxima de 19 graus. Vamos aos assuntos de esporte com o André Reck. Tudo bem, André? Tudo bom, Kelly. E aí? Só uma curiosidade, a gente não combinou o figurino. Pois é. Né? Não combinamos, mas deu coincidência. E com outros colegas também, o xadrez predominou hoje, né? E me diz uma coisa, o que a gente tem pra falar de notícia de esporte? Pois é, Kelly. A grande expectativa é pelo julgamento amanhã do Grêmio, lá no STJD, né? Por toda aquela polêmica envolvendo ali as injúrias racistas contra o Aranha, né? O goleiro do Santos, naquele jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil, né? O Grêmio acabou perdendo o jogo 2x0 e também teve alguns dos seus torcedores envolvidos aí nessa questão, com xingamentos racistas voltados por o Aranha. Então, esse caso deve ser julgado amanhã no STJD e o Grêmio corre sérios riscos de ser eliminado da Copa do Brasil. Eu vou até te pedir pro André falar um pouquinho, mas espero que ele me compõe ali. Mas, enfim, o Grêmio corre risco de ser severamente punido, com perda de mando de campo, com exclusão na Copa do Brasil e ainda com multa, né? É, multa. Bem provável que seja, sim, excluído da Copa do Brasil. A questão dos mandos de campo, o pessoal não acredita que o Grêmio possa perder mando de campo pelo Campeonato Brasileiro, né? Sim, mas, de fato, se ele for excluído, é, também... Aí não teria mais jogos da Copa do Brasil pra ser punido. Pelo menos. Então, vamos ver, vamos aguardar amanhã pra ver que decisão vai sair lá do STJD. E lembrando que vale recurso, né? Tanto o Grêmio pode recorrer ali das penas que forem... Dadas a ele, né? Isso, é. E a promotoria também, caso seja muito leve a punição, a promotoria também pode recorrer aí pra tentar fazer o Grêmio... É mais fácil a promotoria recorrer do que o Grêmio conseguir reverter a situação, caso venha uma punição severa como essa, né? Alguma punição é certo que vai ter, né? Porque o caso repercutiu bastante nacionalmente, né? Internacionalmente falando também, né? Também, é. E tem imagens dos torcedores ali, então fica bem claro, né? O que ocorreu. Tá certo. Seguindo adiante, quer falar de Grêmio ainda, dos próximos jogos do Tricolores? O Grêmio, então, jogaria amanhã o jogo de volta com o Santos. O jogo não vai acontecer, porque amanhã tá marcado pro início da tarde, duas da tarde... Esse tá cancelado. Tá cancelado esse jogo de volta, então, contra o Santos, né? Pra aguardar a definição desse julgamento. E o Grêmio volta a campo, então, pelo Campeonato Brasileiro no sábado, no Maracanã contra o Flamengo. Sem poder contar com o Barcos. Tem um pessoal suspenso aí. O Barcos, o Ramiro e o Matias Rodrigues estão suspensos. Então, três desfalques certos aí pro Felipão. Importantes, porque o Flamengo vem de cinco vitórias seguidas, né? É verdade. O Flamengo, que tava numa situação bastante complicada, o Luxemburgo chegou e conseguiu botar o time no rumo aí. Tá realmente conseguindo fazer uma boa campanha de recuperação aí com o Flamengo. Tava brincando com o Rivelino, o cinegrafista, antes. Que se as estatísticas predominarem, o Flamengo vai perder, então, no próximo jogo. Já que o Inter teve cinco vitórias seguidas e depois, nas seguintes, perdeu três seguidas. Verdade, é verdade. O Inter também vinha embalado, né? E aí, depois disso, acabou perdendo. Perdeu dois jogos pelo Brasileirão e mais a derrota pro Bahia na Copa Sul-Americana. Já que a gente tá falando de Internacional, notícias do Inter, o que a gente pode falar, André? O Inter entra em campo amanhã, então, quinta-feira, né? Às dez da noite, lá na Arena Fontenova, em Salvador, pelo jogo de volta da Copa Sul-Americana e contra o Bahia, né? Com vários desfalques aí, tem gente machucada, tem gente que vai ser popada, então, muito difícil o Inter conseguir reverter esse resultado. Ele não vai contar com o D'Alessandro. Tem até uma colinha aqui, o Arangues tá na seleção chilena, não joga. O Cláudio Vink tá machucado, o Elton Silva tá machucado, o Juan tá machucado, então, vários desfalques aí pro Abel Braga pra esse jogo, que é complicado, né? O Inter levou 2x0. O Inter não fica poupando tanto jogador, né? O jogador que tem preparação física pra aguentar, tá ok, não uma sequência diária de jogos, mas pelo menos um jogo no meio da semana, né? E daí não colocar, com medo que comprometa também o rendimento e a condição física do próprio jogador, daqui a pouco é não apostar na própria equipe. A exemplo do que ocorreu na Copa do Brasil, né, o Inter poupou jogadores pro jogo de volta contra o Ceará, acabou eliminado, agora também deve poupar alguns jogadores. Fabrício e Rafael Moura, por exemplo, devem ser poupados, o Alex também. Então, tudo indica que o Inter não vai se esforçar muito pra reverter esse... Exatamente, mas se esforçou muito pra reverter o placar, né? Exatamente. Mas será que isso daqui a pouco não sinaliza uma fragilidade no Internacional, já que tá escolhendo campeonato pra poder se dedicar? Pois é, é no mínimo estranho, né, Kelly, porque geralmente os clubes tentam brigar ali, né, em duas frentes, né? Exatamente, ainda mais esse campeonato que é super importante pros clubes, né, que fazem parte dessa competição. É, mas enfim, o Inter dá a entender aí que vai focar no campeonato brasileiro, tá na vice-liderança ali, mas tá 8 pontos atrás do Cruzeiro, né? Então, claro, tem todo o segundo turno ainda pela frente, nesse final de semana é a última rodada do turno, né? Mas o Cruzeiro tá abrindo aí uma boa vantagem, mas enfim, se o Inter vai se focar... O Internacional, ele dá a entender que justamente tá focado no brasileirão, no entanto, não dá indícios que tá buscando a taça do campeonato. Então, ou seja, eles querem é permanecer no G4, o que a gente pode presumir, porque na verdade essa informação também não é confirmada, a gente que tá apenas conversando, debatendo sobre, que daqui a pouco o Internacional quer se manter mesmo no G4 pra garantir ali uma vaga. É, claro que o Inter vai, tá na vice-liderança do campeonato, vai tá brigando ali com o Cruzeiro, com o São Paulo, com o Corinthians, mas na medida que o Cruzeiro começa a distanciar, começa a ficar mais difícil buscar o título, né? E a gente sabe que a Copa do Brasil e a Sul-Americana também dão, são competições que também dão vaga na Libertadores, né? De qualquer forma, a gente acredita também no Colorado, a gente acredita no Grêmio, a gente espera que, enfim, a gente sabe que o Abel, o Braga, o Felipão, tanto um quanto o outro, sabem o que fazem de melhor ali pros dois times. Esperamos que sim, né? Esperamos que sim. Acho que por hoje é isso, né, André? É isso aí, Kelly. Lembrando só aí rapidamente que no sábado eu tenho a estreia da Vôlei Sul, né? Às 7 horas da noite, no campeonato gaúcho de vôlei. Legal. Já sabe contra quem ou ainda não tá definido? É contra um time de passo fundo, se não me engano. Tá certo. Isso aí. Perfeito, obrigada, viu, André? Valeu, Kelly. Bem, o NH ao vivo de hoje fica por aqui. Encerramos esta edição com imagens desta terça-feira cinza, registrada pela repórter Tatiana Renz. Mais informações você acompanha no site, na edição impressa do Jornal NH. Outras notícias também no facebook.com.br e no twitter no arroba Jornal NH. Até amanhã. Tchau. 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 Tchau.